Eu só posso imaginar o quão bom será ao teu lado caminhar Eu só posso imaginar o que sentirei quando, enfim, tua face ver Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar E quando por tua glória cercado estiver Louvarei o teu nome Ou então me calarei Ficarei em tua presença Ou prostrado cairei Cantarei aleluia E com amigos me encontrarei Eu só posso imaginar Só imaginar Eu só posso imaginar Quando me encontrar Com teu filho Naquele dia Eu só posso imaginar Tudo o que farei E para sempre Te adorarei Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar E quando por tua glória cercado estiver Louvarei o teu nome Ou então me calarei Ficarei em tua presença Ou prostrado cairei Cantarei aleluia E com amigos E com amigos me encontrarei Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar Posso imaginar E quando por tua glória cercado estiver Louvarei o teu nome Ou então me calarei Ficarei em tua presença Ficarei em tua presença Ou prostrado cairei Louvarei o teu nome E com amigos me encontrarei Eu só posso imaginar 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 Eu só posso imaginar Tudo o que farei E para sempre Te adorarei Hum Eu posso imaginar Amém Amém